Aô, trem! Hoje eu não tô valendo nada Pedro Leal, acústico em casa Aqui logo hoje que saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Atirando onda, rebolando em minha frente De saragutinha, sorriso indecente É legal, só desço a palhaço pra me provocar Sabe que eu fico louco, quer ter lá dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rápido de cantar, nem vai desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada com os parceiros Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, tô valendo nada Diz, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Diz, como a minha carne anda fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Diz, como a minha carne anda fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Bora mais uma que é sucesso assim, ó E as minas piram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada, vim me reservar As minas piram quando a gente chega na balada As minas piram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada, vim me reservar Suave na nave e a gente sai de casa Um rolê no poço, só pra ver a mulher Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-malas E aí? Oh, esquenta, cê vem antes da balada As minas piram, 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 piram Joga pra cima aí, bebê, ó E as minas piram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada, vim me reservar As minas piram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando, puxa o pó de sanfoneiro Pedro Leal, acústico em casa As mina viram As mina viram